Muito bem, pancetinha boa, Riding Down and Ice finalmente jogou, vamos dar uma game play, vocês lembram desse jogo aqui mano? A gente jogou a demo, a demo tava meio desbalanceada, porém vamos dar uma olhada no jogo inteiro aqui agora, porém vamos mudar de personagem, vamos de... Necromante! Então esse jogo aqui é o seguinte rapaziada, deixa eu mudar esse aqui, atualizo o valor de dado pra 6, recebe 1 ponto de dano né? Remove o requisito de code, deslote o inimigo aleatório, metamorfuda-se, será que é bom isso aqui, metamorfuda-se? Recupera 2 pontos de vida pra cada 3 inimigos que você matar, situação de máxima metade no ponto de vida que você recupera 3 pontos de vida em cada acampamento, assuma a escuridão o seu conjunto de dados no próximo turno quando o inimigo atacar você. Eu acho que o valor de dado é muito suado, acho que é bom, e eu vou botar o dado sagrado aqui, você recebe 1 ponto de dano, mas o dado sagrado pode ser usado com qualquer outra cor. Tá, vamos lá, esse jogo aqui é o seguinte rapaziada, existe um jogo chamado Riding Down, que é um jogo de dungeon, roguelike, que você só pode ir pra direita e pra esquerda, Esse aqui é um Dice Builder, que você só pode ir pra esquerda e pra direita e pra baixo, eu sou boa, é right and down, beleza? Então esse aqui é meu personagem, esse aqui é a navegação do menu. Quando eu vou aqui ou pra direita, eu só posso ir pra direita ou pra baixo né? Então aqui significa que tem 2 inimigos nessa batalha aqui, e aqui tem uma loja também, então vamos no inimigo, tem um negócio aqui né? Ah, aqui eu compro bênção com moeda de ouro, só que eu não vou conseguir chegar ali né? Então vamos nesse inimigo aqui, e depois a gente decide pra onde vai. Cadê o Mendes? O Mendes tá trabalhando agora, então é mais difícil pra ele aparecer mano. Mudou tudo aqui na live né? Tá tudo na desgraça aqui né mano? Alguém tem dado de 20 em casa? B20? Só tem um de 4. Então esse jogo aqui é o seguinte rapaziada, aqui tem uns inimigos, pra eu matar esse inimigo eu preciso colocar 3 dados aqui nesses quadrados, beleza? Esse aqui são os meus dadinhos, tá? Que ele rola aleatório, no caso aqui tem o requisito de ser um dado acima de 4 né? O 4 ou mais, e aqui eu tenho que ser um vermelho ou um cinza, e aqui também tem essas condições né? Isso aqui significa que o inimigo vai me atacar por 3, esse aqui por 2, aqui é minha vida, aqui é minha armadura e aqui é meu dinheiro, beleza rapaziadzinha? Esse inimigo aqui, seu ataque ignora pontos de armadura, então esse aqui ataca direto na vida, esse bebezinho, e esse aqui infringe envenenamento a um dado de sua reserva de dados no início do turno. Então esse dado aqui né? Se eu jogar esse dado, eu vou pegar envenenamento, beleza? E aí tem as minhas habilidades aqui ó, se eu jogar colheita de dado, lança 2 dados aleatórios, mas o poder dela aumenta pra cada inimigo morto, então se eu matar um inimigo isso aqui vai pra 3. Beleza rapaziadinha? Vamos fazer o seguinte, eu não consigo matar um bebezinho aqui né? Mas eu posso pegar um dado dourado, então esses dados dourados aqui você pode jogar eles em qualquer cor aqui né? É, eu vou ter que usar esse roxo aqui também ó, no caso eu não consigo matar ninguém aqui, então eu vou levar bastante dano, porém no próximo turno os dados mantêm, então fica mais fácil de matar depois né? Ó, comprei bastante dadozinhos agora, dadinhos! Então já posso jogar um mais 4 aqui, eu posso rodar um dado, eu posso rodar dois dados aqui né? Ah não, ah só dar o cinza que aceita aqui? É, eeeh, então porque aqui eu preciso de mais um dado acima de 4 tá ligadozinho rapaziadinha, então eu vou tentar pegar um dourado, vamos ver, é, vem um dourado 5 GG, eu jogo aqui ó, mamou champions, cada inimigo me deu um de gold, isso tá ligado rapaziadinha? Esse é a base do jogo, aí você vai navegando pelo mapa, vai pegando relíquias, pegando cartas, pegando pogchampancers, matando mais inimigos e ficando mais forte, e o objetivo é sobreviver 12 biomas tá? 12 mapas, beleza rapaziadinha? Fala Marcelo, vem pelo YouTube, seja bem-vindo queridão! E aí cachorro louco? É, vou trabalhar no carnaval bloco guarda de trânsito? É, boa sorte mano, tomara que ninguém clique com você lá, viado. 2 é muita coisa, não, mas aqui é rápido porque eu sou speedrun tá ligado? Vamos pegar uma benção aqui, vamos ver se a gente consegue comprar uma benção, eu tenho 5 moedas só, tá ligado? Tá ó, benção, recupere 1 ponto de vida pra cada dado em sua reserva de dados, 4 cargas. Hum, tá, posso usar 4 vezes isso aqui, né? Beleza? Se eu ver da massa aumentarem 2 pontos, jogue 1 dado de natureza, 5 cargas, é, isso aqui é como se fosse poções, tá ligado? Eu posso usar, se eu comprar isso aqui eu posso usar 5 vezes. É, benção, todos os dados que estão em sua reserva de dados no momento são transformados em dados da natureza, ou seja, são os dados verdinhos, né? Ahn, cara, ahn, eu acho que eu vou pegar esse aqui que cura, né? Tipo assim, se eu tiver 4 dados na mão, ele vai me curar 4 de vida. Pode ser o que salva a minha run aqui, né, velho? Vida máxima, esse joguinho é frangas. Cara, o joguinho é bem legalzinho, ele era meio desbalanceado na demo. Vamos dar uma olhada agora pra ver como é que dá. Eu lembro que era muito difícil, tipo assim, no começo eu já mamava, tá ligado? Agora eu não sei se eu tô mamando tanto assim, velho. Hum, safadinho, mané. Aqui, ó, eu peguei o colar de armadilha, então sempre que o inimigo me atacar, no próximo turno eu compro um dado cinza, tá ligado? Tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, rapaziada. O legal é que isso aqui não reseta, né? Então eu matei 2 inimigos na outra run, e agora se eu jogar 2 dados aqui eu vou comprar 4 dados. Então vamos comprar 4 dados, né? Vamos ver, é isso mesmo? Ah, isso mesmo, só que ele roda aleatório, né? Tá, aqui tem que ser vermelho, então vamos jogar vermelho aqui. Vamos jogar... É, vamos tentar matar um inimigo aqui já, né? Um já mamou. Aí sobrou esse bebezinho aqui. Ele vai me atacar por 2 e... Destrói todos os dados com o valor 5 de sua reserva de dados quando você colocar um dado nesse inimigo. Hum, entendi. Então, tipo assim, se eu jogar um dado aqui e tiver um 5 na minha mão, ele vai destruir. É o bebezinho famoso, o bebezinho nemizado esse aqui, né? Só matar, easy please, rapaziada. Nice. Nice, nice, nice. Tô muito bem, tô muito bem, mano. Valeu, Kinguinha! Muito obrigado pela presença. Vai lá, Kingu, olha lá. Igual as antigas, mano. Tem um discorte pra eu mandar recomeção de jogos? Exclamação discorte, bebezinho. Vai lá, pode mandar que eu olho, mano. Achei dois jogos lá de carta, é muito brabo. Manda lá, manda lá pra mim, mano. Tá, a gente pode ir no comerciante ou... Tem mais uma... Ah, não, aqui é o santuário, né? Então, se eu for nesse inimigo aqui, eu ganho uma moeda de ouro. A questão é, vale a pena? Aqui já vai ser o acampamento já, né? Acho que o bagulho é pegar a menor quantidade de inimigos possíveis aqui, né? Eu posso vir pra cá. É porque eu só tenho 4 de dinheiro, tá ligado? Se eu for aqui, provavelmente eu não vou conseguir comprar nada, né? Mas se eu for aqui, eu mato 2 inimigos e ganho mais 2 moedas. Talvez eu compre alguma bênção. Alguma bênção brava, vamos ver, velho. Vamos dar uma olhadozinha. Tá, esse bebezinho aqui... Enfim de envenenamento por um dado aleatório, né? Enfim de pra cá. E esse aqui também, é isso? Não, enfim de dano quando você usa uma habilidade. Hum... Igual ao valor de todos os dados colocados nesse inimigo. Ah, tá. Bebezinho chato, né? Então, se tiver dadinho nele aqui e usar uma habilidade, ele vai me dar o dano. Somando os dados que estão nele já. Então, esse bebê é um perigo. O certo seria matar ele antes de... Não, eu posso matar ele depois, né? No caso, eu já consigo matar esse bebezinho aqui? Não, porque eu preciso de um mais 3, né? Vamos tentar rodar um dourado? Viu 1! Ah, mas serve aqui. Não. É, serve, né? Eu faço assim. Nice. Já mamou um bebezinho, né? Eu vou levar dois de dano aqui. Porém, eu vou comprar mais dado. Nice. Hum, pior que veio dois, dado um, mano. Ih, rapaziadinha. Um dia de jogo parecido onde... Ah, manda o Discord, bebezinho. Esse jogo aqui é meio... Ele é meio estilo Dice Dungeons, né? Dice Dungeons. É isso? Tá, eu vou... É que eu não quero gastar isso aqui, porque quando eu uso, reinicia pra dois, né? Hum... Bom... Eu vou tentar pegar... Ah... Eu vou botar dadinho nele aqui... E no próximo eu mato. Só que eu vou levar mais dois de dano aqui, né? Esse aqui é meio cringe, mas... Eu não posso usar a habilidade quando tá com dado nele aqui, senão é F, velho. Beleza, rapaziada. Acho que tem mais... Tem mais inimigo pra ir ainda, né, mano? Nunca mais jogou um peguinzinho? Que peguinzinho, bebê? Nossa. Chega a dar um desgosto dessas mensagens no chat, velho. Todos os dados que estão em reserva no... São transformados em dados da natureza. Recupera três pontos de vida. Aciona um dado extra de natureza permanente. Peraí, adiciona um dado de natureza extra. Ah, mas isso aqui é doze. Recupere dez pontos de vida. Ah... Todos os dados que estão na sua mão viram dados de natureza. Você tem alguma vantagem de ser dado na natureza? Será, mano? Não sei se é Pog ou se meme isso aqui, né? Eu já tenho uma cura aqui já, né? Então acho que eu pego isso aqui, sei lá. Vai que eu preciso botar um verdinho, né, mano? Ou não... Talvez não... Talvez não deveria se ter comprado nada, sinceramente. Daqui a pouco o caldeirão aqui no campamento deve dar pra fazer alguma coisa, tá ligado? Não entendi a vida dos bichos. Então os bichos, ele não tem vida. Pra eu matar esse bebezinho, eu preciso botar um dado aqui, tá ligado? Eu preciso botar quatro dados aqui que... Que seja mais do que três nesse bebezinho. Nesse aqui tem que ser dois dados mais de quatro. O valor deles. Ou um dado vermelho e um cinza de qualquer valor, tá ligado? É assim que eu mato os bichos aqui, velho. Tá, esse aqui destrói todos os dados com o valor cinco, né? Que tiver na minha mão quando eu boto um dado nele. E esse aqui ignora a armadura, tá? Todos os bebês são chatos pra caceta, né? No caso aqui eu acho que eu posso rodar os seis dados aqui. Porque esses bebezinhos requerem bastante dados, né? Tomate! Tá, eu tenho três. Eu consigo matar esse bebezinho já ou não? Hum... Esse aqui eu consigo matar com certeza, né? Deixa eu jogar aqui um nele. Joga um vermelho aqui já, ó. Tomate. 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 O bebezinho já mamou. Esse aqui, infelizmente, não vai dar. Porém, eu posso tentar jogar um... Jogar um... Nice. Errou lá um dado aqui. Faltou um só, né? Bebezinho Clinch Champions. Então você tem que ter o dado de 4. Exatamente, bebezinho. De tudo que eu falei foi isso que você... Entendeu, né? Deve ter uma puta batata cowboy estremando. Ninguém me avisou, né, velho? Tá, vamos ver como é que é o acampamento aqui. Escolha um bônus. Obtenha oito pontos de vida. Obtenha quatro pontos de armadura. Obtenha três moedas de ouro, bar. Hum. Hum. Será que isso aqui é a única forma de eu conseguir armadura? Porque armadura é legal, né? Eu posso curar a vida, eu acho. Ou posso ser grid. Como eu tenho poção de cura aqui, eu posso ser grid. E pegar moeda de ouro e comprar alguma coisa fog. Tá ligado, bané? Escolha uma nova habilidade. Tá, aqui eu pego uma nova habilidade, né? Absorção da alma. Remova um dado de escuridão de um inimigo aleatório. Obtenha seu valor em pontos de saúde. Dado de escuridão? Melhore todos os dados em seu conjunto de dados. Em três pontos, você recebe dois pontos de dano. Hum... É, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui gasta um ponto de dano meu, né, viado? Não dá mais pra resgatar a batata? Porra, não dá há muito tempo, mano. E jogue dois dados de escuridão. Você recebe dois pontos de dano. Sacrificio das sombras. É importante ter cura nesse boneco, né? Porque as habilidades gastam coisa, mano. Eu posso pegar esse aqui, né? Que remove um dado de escuridão de um inimigo aleatório. E obtém o seu valor em ponto de saúde. Mas como será que faz isso, viado? Vai trazer uma play de cartas de terno e toba? Adoro assistir contar moços. Xiiiim, bebezinho. É, depende do deve botar uma batata lá, né? Se eu devo botar batata, eu jogo de novo, velho. Melhorar os dados é bom porque aumenta o valor de todos os dados, tá ligado? Em três pontos. Só que eu recebo dois pontos de dano. Como é que eu vou curar depois? Eu vou pegar esse aqui pra testar, mano. Dado de escuridão. Remove um dado de escuridão de um inimigo aleatório. Será que eu tenho que jogar um dado no inimigo e jogar ali também? Isso aqui é o quê? Compre bênção usando moedas de ouro. Eu acho que eu vou no mercador agora, mano. Vou dois pra frente aqui, fengod. Tá ligado? Depois eu uso a poção de cura ali e é isso. O que que é isso, mané? Aumenta seu valor de ataque em dois no início do seu turno. Tá, esse bebê é bem crinjola, né, mano? E esse aqui vai me atacar por três e congela uma de suas habilidades quando você coloca um dado nesse inimigo. Ah, que bebezinho... Que bebezinho balanceado! Bebezinho balanceado! Pra baixo! Agora já foi, bebezinho homem. Cara, o pior é que eu não posso fazer muita coisa aqui, né? É, ele vai congelar minhas habilidades. Tipo assim, eu posso usar aqui e comprar quatro dados, mas... Eu vou ficar com cinco dados na mão e não vai dar pra fazer nada ainda, né? Mas o bom seria eu matar um deles aqui, porque esse bebêzinho eu tô bem crinjolinha. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar isso aqui. O problema é que isso aqui me dá um pão de dano, tá ligado? Deixa eu matar esse neném logo. Ele vai congelar minhas habilidades, mas whatever. Nossa, eu vi errado, mano! Fuck! Mamadas assassinas. Eu joguei errado, eu botei o cinco ali. Não, mas era os dois, era mais quatro, né? Nossa, tô com doze de vida agora. Fiz errado! Eu sou o Pong Champion da Silva! É, rapaziada. Vou curar aqui, né? Recupera o Pong de Vida. É, se bom que essas poções são roubadas, filho. Procurem o misal, senão eu vou achampar, né, mano? Agora eu tô jogando igual o Batalhão que eu conheço. E aí, Daniel? Tá, vamos matar esse troço de champion aqui. Congelou minha habilidade do dadinho aqui, né? Agora é tudo mais quatro, mais quatro e um roxo, né, mano? Ô, bebezinho cringe, hein? Tá, deixa eu rolar cinco dados assim aqui, porque eu não quero levar essa ajuda não, mano. Com todo respeito. Tá, deixa eu ver isso aqui como é que funciona. Não fez nada. Bela habilidade, hein? Eu acho que, tipo assim, eu tenho que jogar um dado cinza no bebezinho. Aí eu jogo isso aqui e ele vai me curar por quatro. Tipo assim, se eu jogar um dado quatro, é isso? Ou talvez eu seja gay e ninguém avisou também, né? Pode acontecer também, né, chefe? Às vezes acontece, tá ligado? Aí ninguém te avisa. É quando você vê, filhão. Tá soltando a franga, mano. Não é quando passa o turno? Como assim, quando passa o turno? Remova um dado de escuridão de um inimigo aleatório e obtenha seu valor em ponto de saúde. Eu acho que é isso mesmo. Tipo assim, eu jogo um dado assim... Isso aqui é um dado de escuridão, não é? Eu acho. Ó, adicione um dado de escuridão extra ao seu conjunto de dados no próximo turno. É isso mesmo, pô. Não sei como é que funciona. Sei lá, eu acho que... Deve ser pra quando tiver muito dadinho na mão, sabe? Sabe quando você tem muito dadinho na mão? Então. Ah, no link ele faz, mano. É destrói um dado de hora quando você joga um inimigo nele. Ai, meu Deus. Tô falando que esse jogo é tryhard, mano. Vou levar dano pra caceta aqui, velho. Porém, vou comprar bastante dadinho, né? Tá, eu preciso matar esse que vai dar 6 de dano, né? Tá, eu consigo matar ele já. E aí eu consigo... Ah, eu consigo matar todo mundo aqui, né? É isso, bá? Ah... Só botar qualquer um aqui, né? Tem uma batata em algum lugar da leve. Música, meme, tempo, interface e feia. É mesmo, Luz Carlos? Então já fica 30 minutinhos quietos aqui. Ninguém perguntou nada pra você, tá, bebezinho? Puta, bebezinho chato, mano. Uma das suas habilidades usadas fica disponível novamente depois de matar o inimigo. Obtenha 2 pontos de armadura pra cada 5 dados de gelo que você usar. Joga um dado de gelo depois de matar o inimigo. Se o último dado que você usou foi um dado de gelo... Pô, mano, dado de gelo, velho. Joga um dado de gelo pra cada 6 dados que você usar. Esfera de gelo. Pô, mano. Esse aqui eu acho que é melhorzinho, né? Joga um dado de gelo pra cada 6 dados que eu usar, mano. É o único que não depende de eu ter dado de gelo, certo? Vai jogar pau hoje? Vou não, bebe. Joga um dado de gelo depois que matar o inimigo. Se o último dado que você usou foi um dado de gelo. Obtenha 2 pontos de armadura pra cada 5 dados de gelo que você usar. Caramba, até ter dado de gelo, filhão. Vamos encerrar o evento. Bom, tamo no 3-12, tá ligado? Tamo indo bem, rapaziadinha. Só paro a live quando chegar no 12-12. Tá, já tem um acampamento aqui. A gente vai mudar de bioma já, né? Eu posso ir no mercador de novo. Vamos nesse aqui, nesse arqueiro. Tomara que ele não comece atacando já, né? Tô com 16 barra 25 de vida, né? Tá, esse aqui é o que ignora a armadura. Vai dar 4 de dano. Esse aqui, reduz o valor de todos os dados da sua reserva em 1. Luiz do seu turno, beleza. Tá, eu posso rodar 5 dados ali, mas eu posso só comprar mais dados na próxima. Então vamos fazer assim. Eles vão me dar bastante dano, mas eu vou comprar bastante dados na próxima. E aí eu uso o que recuperar o ponto de vida ali, tá ligado? Essa vai ser minha estratégia. Porque aí eu posso jogar aqui, ó. Jogo 2 dados da escuridão aqui. Vou comprar mais 5 dados. E aí eu uso essa bosta aqui, ó. Tomate. Por isso eu tenho mais uma carga, né? Tá, deixa eu ir pela ciência. Vamos botar um aqui, um verde. Ele vai remover um escuridão, é isso? Ah, isso mesmo, rapaziada. Então, basicamente, isso aqui é tipo assim... Basicamente é meme, tá ligado? Mas, mas é só. É basicamente é meme, viado. Tá, peraí. Deixa eu jogar esses aqui, que é mais 5, né? Aqui é 4. Aqui é 5. Tá, matei todo mundo. Jogo ganha. Tá ganhando o jogo, é, BBC? Tá ganhando o jogo, é... Só tem essas postas, né, cara? Jogue um dado de gelo no início de cada batalha. Parece que é bom. Atualize todos os seus dados de gelo em um ponto no início de cada batalha. Congela o inimigo aleatório. Ele não vai gerar esse turno no início de cada batalha. Nossa. Qual será que é mais poga? Um dado extra ou congelar um inimigo? Rapaziadinha, rapaziadinha. Cara, congelar o inimigo vai ser bom pra mim, né? Eu queria comprar os dois aqui, mas... Não, não. Vamos congelar o inimigo aleatório. Machadinha Pog. Parece ser Pog, né? Ih, pior que tem mais uma batalha ainda, né? Aqui tanto faz a... Tira esse gola aqui, deve ser mais fraco. Ó, mágico. Tem dado em casa? Ah, bebezão. Ó, bom que congelou esse troço aqui, ó. Ele não vai me atacar, né? Então já dá um respiro, tá ligando, pá? Yee, 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 yee. Acho que vamos... Vamos botar aqui já, né? Ganhei um dadinho meme. Eu vou tentar rolar... Eu vou tentar rolar um... Eu vou levar dois de dano aqui. Eu vou tentar rolar um... Um cinco pra matar ele. Rolou um dois. Deve de ter uma puta. Deve de ter uma puta. Uma puta batata. Estou extremando. Nossa, rolou nenhum mais de cinco, mané? Que isso, rapaziadinha. Será que eu quero levar dano, velho? Como funciona o joguinho? Pra você não explica o nome do porquinho. Chato pra cacete, pô. Tu que toma muito dano é bom congelar. É, rapaziadinho. Felizmente, vou ter que... O problema é que isso aqui me dá um monte de dano, tá ligado? Talvez seja só melhor usar isso aqui logo. Mas tem que ser dois dados... É, tem que ser dois dados do troço. Tá. Deixa eu curar, vai. Acabou minha cura agora, mano. Agora eu tô sozinho, velho. Agora eu tô a deus dará. Eu tenho que usar mais o meu bagulho de curar ali. Então, basicamente, eu tenho que brincar com os inimigos. Tadinho. Tá, obtenho 12 pontos de vida, seja ponto de armadura, termo de ouro. Eu vou pegar uma armadura aqui pra dar uma sobrevivência, né? Escolho um novo dado. Dado de fogo, dado de gelo, dado vazio, dado fado de natureza. Ah, de natureza por causa dessa habilidade aqui, né? Então, vamos começar com mais dado na mão aqui. Pog, 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 pog. 5 de 12, bah. Aqui temos... Benção Santuário do Vazio e tem mais um mercador aqui, né? Então, eu posso ser super mega grid em dois inimigos que vão me dar um de ouro só de entrar aqui na batalha, mas provavelmente eu vou mamar se eu fizer isso, né, mano? O que será que vai ser mais pog? A bênção? A bênção eu posso comprar alguma coisa que me cura também, né? Acho que eu vou matar inimigo. Vou matar esses dois aqui e vou vir na bênção, mané. Estamos no 5 de 12? Ah, assim, meio que o mercador vende coisa pog também, né? Tá bom nesse aqui primeiro, depois eu preciso se eu vou pra direita ou pra baixo, velho. Tá, um bebezinho já foi congelado, pog. O que isso aqui faz, mano? Invoca um novo inimigo quando ele morre. Nossa, que bebezinho chato, hein? Infeliz, você é um ponto de dano pra cada dado restante em sua reserva de dados quando outro inimigo morre, é isso? Seria bom matar esse bebezinho logo, viado. Consigo matar ele? Mais ou menos. Porém, eu posso rodar seis dados aqui, né? Então, fê em Deus. Muitos dadinhos, muitos dadinhos. Isso aqui faz o que mesmo, transforma tudo em verde, né? Tá. Pera aí, tem que ser dois dados iguais aqui, é isso? Pior que eu rodei só memizado, né, mano? Caramba, viado. Vou matar esse bebezinho, então. Nossa, eu vou com o bebê mais forte ainda. Ah, não, pera aí. O contador reduzido no índice do seu turno. Quando chega a zero, o inimigo se autodestrói, causando você oito pontos de dano. Ai, meu Deus do céu. Deve de ter uma punta. Uma punta batata, estribando. Ah, pera aí, veio um dadinho azul, mas não posso fazer nada com isso aqui, né, velho? É, indeciso do caramba. Calma. A sua insegurança não te leva a nada. É, vou botar os dados aqui, né? Eu não quero que você exploda. Aqui ele tá congelado mesmo, então encerra o turno, infelizmente. Vamos com o... Vamos com o pegar o bagulho verde, hein? Pronto, tem que ser dois dados iguais ali, mano. Vou jogar um... Vou jogar um quatro, vai. Yo! Oi, Dallari! Muito obrigado pelos quatro meses. Quatro meses adorando essa batata rabugenta. Te amo. Também te amo, meu amor. Muito obrigado pelos quatro meses. Eita! Mano, tem que parar de assistir sua live no vídeo no YouTube. Tanto de bordão seu que eu tô pegando. Que bordão, bebê? Você acha que eu tenho bordão, pô? Olha a faca! Bebezinho, acho que eu tenho bordão, chat. Tem que ser igual mesmo. Que cringe, viado. Ah, pior que eu não posso fazer nada aqui. Só posso encerrar o turno, só. F. É, como você tá, Larissa? Tranquilidade. Ah, veio um quatro aqui, ó. GG, mano. Tá bom, levei dano ali, mas pegou na armadura, né? Olha a faca! E o salário, ó. Bebezinho, acho que eu tenho bordão, mano. Pera aí, né, ô queridão. Calma aí, ô neném. Tá, esse aqui é o quê? Inflige você um bonde de dano pra cada dado restante em sua reserva, o outro inimigo morre. Reduz o valor de todos os dados quando colocado um dado nesse inimigo. Tá, esse bebê aqui é chatíssimo, né? E esse neném é chatíssimo, né, mano? Tá, aqui são dois verdes que precisa? Puta, que chato, velho. Tá, pelo menos é qualquer dado que cabe aqui, né? Então eu vou botar um verde. Aí vai aqui. Ah, e reduz na hora que coloca. Interessante. Esse já mamou. O outro tá congelado, né? Acho que não serve pra nada. Eu posso levar um de dano de meme aqui. Só pra acelerar o processo logo, velho. Cerro o turno. Eu vou comprar mais um verde na próxima, né? Só que tem que ser dois dados iguais agora. Puta, bebizinho chato, viu? Deixa eu botar um 5 nele aqui, vai. Ah, eu posso comprar 6 dados? Eu vou resetar isso aqui logo. Não comprei um 5? Eu não comprei um 5, né? Agora eu tô com um milhão de dados na mão. Ai, 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 ai. Joga bonito que eu quero aprender. É isso, né? Tá, eu posso levar um de dano pra comprar um 4. Quer dizer, comprar um dado aleatório aqui. Vamos ver se vai vir um 5. Viu um 2. É, sobre. É. É isso. Jogando apenas o fim no bar. Apenas o fim no bar. Não veio o 5 de novo, cara! Meu amigo, Charlie Browson. É isso, então. Os caras levando 3 de dano até vir um 5 na mão. Até vir... Belo jogo, deve. Belo jogo, desenvolvedor. Tá, veio o 5. Nossa. Pog. Mecânica Pog, velho. Mecânica Pog, mano. Vamos no mercador, vai. Ai, 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 ai. Atualiza todos os dados em um ponto no início de cada batalha. Uh! Adiciona 4 pontos de armadura em cada acampamento. Recupere 1 ponto de vida depois de usar um dado de valor 3. Você recebe 1 moeda de ouro no início de cada encontro com o comerciante dos artefatos. Tá, isso aqui é legal. Pedra estranha. E acabou o dinheiro. Eu posso comprar isso aqui, né? Você recebe 1 moeda de ouro no início de cada encontro com o comerciante de artefatos. É... Isso aqui não é muito legal, não. Tipo assim, sempre que eu entrar no mercador, eu vou ganhar uma moedinha. É isso, basicamente. É um reembolso, tá ligado? É... Devolver as taxas, mano. Devolver o imposto. Nossa... Talvez seja melhor economizar dinheiro aqui, velho. Eu queria isso aqui. Ou ponto de armadura ou recuperar um ponto de vida depois que eu uso um dado 3. Ai, não posso vender nada, né? Tem como vender as coisas? Não tem como vender nada, né, velho? E F-Team para uns 10. Vamos encerrar o evento. Vou para o acampamento agora, que é o acampamento que vai ser... Na verdade, eu só vou para outro nível, né? Nível 6 de 12 e aí agora é acampamento. Ah, tem outro mercador aqui. Não, o bagulho é matando os inimigos no mercador, filhão. Tá ligado, rapaz, eu já. Tá, esse bebezinho tem 4 espaços. Eu posso botar qualquer dado nele, mas tem algum beijo, né? Enfim, já vou ser 4 pontos de dano quando o outro inimigo morre. Ah... Então é bom matar ele mesmo primeiro. É bom matar esse bebezinho primeiro, velho. Eu comprei um 12 aqui ainda, né? Ah, eu vou deixar aqui, ó. Acho que... Ah, é assim que eu uso isso aqui então, né? Hum... Aí ele pode só jogar um verdinho aqui. Tipo assim, se eu quiser curar... Tipo assim, eu quero curar 3, tá ligado? Pô, mas esse aqui me trollou, ó. Não vou poder curar agora se eu quiser matar ele. Mata logo esse aqui. Mas eu vou ficar esperto agora, porque eu posso botar qualquer dado aqui. Então se sobrar um dado, eu boto ali, tá ligado? Beleza. Esse aqui faz o quê? Esse aqui é o que invoca o outro inimigo, né? Então a gente joga um verdinho aqui, ó. Hum... Esse aqui faz o quê? Reduz o valor de todos os dados colocados quando você coloca um dado nesse inimigo. Ah, tá. Acho que eu vou matar esse logo. Ah, ele tá congelado, né? Vários dadão 6, filhão. Tomate. Vamos encerrar o turno aqui, ó. É que esse bebezinho... Peraí, o contador reduzido no início do turno. Quando chega a zero, o inimigo... Ah, esse aqui é dois turnos só, mano. Tá, esse bebê é cringe. Porém, eu posso rodar dois dados aqui, ó. Vou lá ser dadão. Tomate. Eita, papai. Aí, mata um bebezinho desse. Agora é só matar esse aqui. Qualquer dadinho vai nele, né? Nice, rapaziadinha. Ah, tô rodinho, hein? Tá, vamos aqui no mercador de novo. Me dá um negócio, Pog. Dá, neném. Obtenha um ponto de armadura para cada duas habilidades para você usar. Uh. Coloca um dado e um inimigo aleatório depois de matar o inimigo. Uh. Ah, 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 ah. Joga um dado aleatório para cada seis dados que você usar. Uh. Recupera um ponto de vida depois de você usar um dado valor quatro. Hum. Hum. O legal é que se eu pegar esse aqui, sempre que eu usar seis dados, eu vou ganhar dois dados, né? Porque eu tô ganhando um dado de gelo também, já. Aí é tipo o combo do combo. Mas eu acho que eu vou pegar esse que recupera um ponto de vida quando usar um dado quatro, mano. Ou posso pegar esse da armadura, mas eu não uso muito a habilidade, né? Vamos pegar esse um ponto de vida e depois de usar um quatro. Aí quem sabe a gente consiga achar um que seja, tipo assim, um que recupera um ponto de vida e se usar o três, o dois, o um. E aí vai só somando, tá ligado? Agora que eu posso curar aqui também no pagode aqui, né? Um pagodinho. Deixa eu curar, eu vou ficar full life. É o pagode, pagode. Tá, mais uma habilidade. Vamos escolher uma coisa boa agora, pelo amor de Deus, né, chat? Ó, esse aqui é um dado cinza. Melhore todos os dados em seu conjunto de dados em três pontos. Você recebe dois pontos de dano. Jogue um dado sagrado. Tá, esse aqui joga um dado sagrado, mas não me dá dano na volta, né? Metamofolda-se. Remova o requisito de cor de um jogo de inimigo aleatório. Hum... É, provavelmente o metamofolda-se é bom. Pode salvar a run, né? Agora, melhorar todos os dados também é pog, mano. Melhora em três, só que eu recebo dois pontos de dano. Mas que seria pra usar só... Quando eu tivesse bem necessitado, né, velho? Você falando em dados aqui da série, né, de mim, eu tenho certeza que explode. Mas esses são dados, pô! Dado, bebezinho! Você tem dado em casa, não, queridão? Pelo amor de Deus, mano. Se pegasse armadura, você usava o dado dourado todo turno. Pegar o da armadura? É, bebezinho... É que isso aqui me dá um ponto de dano, então... Ah, entendi o que você falou. Hum... Verdade. Entendi o que você falou. Faz sentido. Ao mesmo tempo que não faz. Tá ligado? Eu tenho dado em casa, tenho dois. Eu tenho dado na floresta e na esquina. Parou, ó. Vou falar uma coisa pra você. Quanto mais eu leio esse chat... Ih, só tem três agora, filho. Não tem pra onde fugir, mano. E tem o mercador ali, né? É, vamos no golem, parceiro. O golem é o dragão. É o que eu quero no mercador. Acho que o mercador é mais pobre do que Benson. Benson é só a poçãozinha meme. Tá, pelo menos aqui eu sei que eu vou congelar um bebezinho já, né? Nossa! Que golemzão sinistro, mané! Quando chega a zero, ele se autodestrói e dá oito pontos de dano. Ai! Tá, veio um dragão champions aqui, né? Infelizmente, veneno, não é tão dado... No início do seu turno. No dado veneno, não causa um dano a você igual ao valor de quando eles são usados. Ah, igual ao valor do que é usado? Caramba, velho. E tem esse troço champions aqui, né? Eu não tenho dado. Calma, Larissa. Calma, sua hora vai chegar. É só não deixar de chegar a zero. O chat reflete o streamer. É mesmo, bebezinho? Então já fica cinco minutinhos quieto aí, pô. O chat reflete o streamer. E é, Gustation? Que isso, olha o horário. Tá, bebezinho chato também, velho. Ah, tá, vamos lá, chat. O negócio é o seguinte, bah. Vamos matar esse bebê logo. Tem que ser três dados iguais? Nossa, que mamada champions, hein, mano? Vou ter que torcer. O bom que eu jogo um quatro e recupero vida aqui, mas a minha vida tá cheia. Que mamada champions, hein, mano? Nossa, viado. Eu vou levar oito de dano, né, mano? Será que é o fim, velho, já? Será que é o fim, mané? It's the end. It doesn't even matter. Eu preciso matar esse aqui primeiro, eu acho. Mas esse aqui também é chato. Esse aqui vai me dar seis de dano, cara. Caramba, eu acho que eu sou gay, viado. Eu posso rodar quatro dados, mas eu vou esperar pra rodar na próxima. Vamos tentar matar esse bebêzinho, que eu não quero levar oito de dano. Mas aí também os outros também não querem levar dano também. Eu não quero levar dano. Tá, isso aqui vai explodir só no próximo, não é isso? Nem me lembre, já tô ansioso. O chat não reflete no streamer, não. Senão a batata seria uma gostosa como eu, mas não é. Ah, mas eu sou, tipo, uma gostosa. É, Samuel Tis. Samuel Tis, Samuel Tis. Tá, veio um quatro aqui, rapaziada. Menos mal. Porém, eu preciso desse dado pra poder rolar aqui. E agora? Ah, não, mas eu preciso desse aqui, né? Não, mas eu preciso... Ah, vou levar o outro jogo na cara, então, pô. É isso, pô. Mamei! Mamadas! Não, eu posso arriscar. Eu posso arriscar. Não, vamos lá. Vamos matar esse aqui. Já sei, já sei. Eu mato esse aqui. Aí a gente joga aqui. Tomate. Tem que ser mais de três? Tá, joga aqui. Aí eu vou comprar um azul. Nice. O azul salvou. Ah, mas não dá pra jogar esses dados aqui, mano. Porque é mais de três e mais de quatro. Tá, peraí. Eu posso jogar um dourado, certo? Dourado. Tem que vir mais de três. Vê o quatro, GG. Alguns... 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 Bebezinhos... Vão dizer... Que sorte... Mãe, 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 mãe... Até eu comprar um cinco, mãe... Deixa eu apelar aqui. Cara, eu não comprei um cinco, chat. Vou chorar, mãe. Bom, se eu usar o quatro, eu recupero um de vida, né? Vamos usar um quatro. Nossa. É, não posso fazer nada. Preciso de um cinco. E, Drezá. Quem não quiser assistir a aula, pode sair. Eu tô indo jogar papel no lixo. Aula de quê, gente? Cadê o cinco, mãe? Mano... This fucking game, mano. Ai, eu vou ficar levando três de dano até... Comprar um cinco. Ah! Apareceu, neném. Puta, mecânica divertida também, mano. O jogo lançou, mas continua a trair rádio. Tá mesmo a trair rádio, porque eu lembro que eu não chegava nem no... Sei lá, no nível três, eu acho. E eu peguei uma batalha mais difícil aqui também, né? Vamos nesse dragão amarelo aqui, que é minha amizade, velho. Use o dourado. O problema é que se usar o dourado, leva um de dano, rapaziada. Vocês têm que lembrar disso, tá ligado? A vida não é esse moranguinho que vocês estão achando, não. Queima, remove o cor de um dado aleatório na sua reserva de dados no início do seu turno. Ah, esse aqui é um dado sem cor, é? Coisa boa. Tá. O bebê vai me dar cinco de dano, esse bebêzinho, né? Eu posso tentar rodar um douradão aqui pra ver se vem mais de quatro. Vem um cinco, let's go. Batatão. Que sorte, blá, blá, blá. Eu matei esse bebezinho? Tem que ser igual de novo. Vamos comprar quatro dados aqui, vai. Tá, pelo menos eu comprei dois quartos aqui, né? Agora é só botar qualquer dado aqui em cima. Nice. Ok, rapaziadinha. Acho que finalmente tô entendendo, hein? Tô finalmente entendendo como é que funciona, hein, farasquizinho. Vamos no mercador aqui, comprar um Pog Champion. Atualize todos os seus dados, seus pontos de dado um pra cada... Pera aí. Atualize todos os seus pontos de dados um. Tá, tá. Ele aumenta o valor de todos os dados pra um, é isso? Pra cada duas habilidades que eu vou usar, você Pog. Joga o dado de fogo no início de batalha. Você imune a ter seus dados queimados. Recupera três pontos de vida no início de cada masmorra. Ah, isso aqui é o Pog, pô. Sempre que eu usar duas habilidades, vai aumentar o... O dado de geral, pô. Eu tenho habilidade que é só botar qualquer dado aqui já, ó. Eu boto isso aqui, ou uso o dourado. Ou uso o que que meia amizade também pra curar. Pode explicar um jogo? Bebezinho, o jogo é muito simples, bebezinho. É, você deposita cem e saca duzentos, tá ligado? Mas vou tentar... É pirâmide. Deve de ser pirâmide, bebezinho. Deve de ser, bebe. Pirâmide é só no Egito, neném. Confia. Pô, o caminho tá meio amizado aqui, chat. O caminho tá meio amizado, velho. Eu vou pegar um inimigo forte de qualquer jeito, né? É... É, eu vou ter que ir na bênção aqui, ó. Vou nesse bebezinho. Bênção. Depois pego o inimigo forte e depois... Cura, tá ligado? Batatinho novo, tigrinho. Esse bebê já congelou, né? Tem esse bebezinho que queima um dado meu, né? Coisa boa. Bom, já vou jogar aqui já, né? Tem que ser dois mais quatro. Ele vai me dar cinco de dano. É, eu vou ter que fazer o tigrinho aqui de novo, mano. Tigrinho. Cadê? Tigrinho aqui, né? Rolou um dois? É... É... Então, vamos jogar aqui já, né? Deixar a habilidade engatilhada aqui, mano. Deixar a bichinha engatilhada ali, né, mano? Tá, aqui é só jogar um mais quatro, né? Tem isso aqui. Peraí, deixa eu usar o quatro exatamente. Porque aqui é cinco. Ah, vim um seis do gelo, nice. Então, eu vou... Ah, não posso jogar, né? Vai matar logo essa bosta. Eu tô com onze de vida, mano. A situação não está pogue. Ainda vou pegar um bebezinho forte aqui na frente, né? Mamadas. Será o fim, rapaziadinha? O fim, mano. Apesar de Trashide, eu gosto desse jogo. Eu gosto desse jogo, mano. Eu acho charmoso, velho. Apesar do chat estar paradão aí, eu gostei, mano. Tô pobre, posso comprar nada aqui, mano. Tomara que meus alunos joguem mochilinha. Será que algum aluno da Larissa vai me conhecer? Professora, eu tô assistindo batatão. Meme. Que meme, Wallace Júnior? Cala a boca. Meme. Memes. Tudo tem limite, tá, queridão? Olha a sua boca. Antes de terminar a sala, recupera a vida. Derrubar a vida como, bebezinho? E aí, ADK? ADK, JW, tudo bom, mano? Ô, Lucas, sim. Será que larga o meu emprego pra B-Live? Ah, vai lá, pô. Eu não recomendo, não, mano. Quando eu comecei a fazer live, eu trabalhava. Sabatão, lembra de mim nos comentários do YouTube? Finalmente tomei coragem pra ver quem te vê. Duck Senpai? Lembro, pô. Claro que eu lembro. Como é que eu não vou lembrar? Duck Senpai? Nunca ouvi falar, mano. Bom, rapaziadinha. Ele queimou um dado meu. Não posso usar isso aqui, né? Coisa boa, né, velho? Lembra nada. Tá, vamos jogar esse dado aqui, porque eu vou ter que rodar dado na próxima. Esse aqui vai explodir em oito, né? Coisa boa. CB tá congelado. Eu vou matar ele logo. Aí sobrou esse bebezinho emissado aqui, né? É, já vamos jogar esse seis já no... Aqui. Opa! Aquele vai me atacar por cinco. Eu ainda tô com seis, divino. Ele queimou de novo o cinza, mano. Mas eu vou pegar seis dados agora aqui. Tomate. Tá. Se eu usar duas habilidades, aumenta o número de todo mundo, certo? Então eu já usei uma. Não é isso? Atualize todos os seus pontos de dado um pra cada habilidade que você usar. Ah, já aumentou já? Será? Tá, é três... Tá, vamos usar tudo aqui, ó. Três. Três. Ah, só tem dado alto aqui, mano. Tá de boa, eu acho. Só tem dado alto aqui. Ah, faltou um? Não, não. Tá aqui, ó. Nice. Cé de vida um sonho, mano. Cé de vida um sonho. Engraçado que eu conversei com eles no comentário do YouTube falando sobre casamento. Da live da mochilinha. Ah, você é o que quer casar, mas quer ser... Que os pais paguem tudo ainda? Eu falei de você falar isso. Se for você mesmo. Tá, vou ter que curar aqui. Não tem jeito, né, mano? Não, calma lá. Escolha o novo dado. Dado de fogo, dado de gelo. Pado de natureza. Cara, vou pegar mais um dado da escuridão que eu uso bastante, eu acho. Eu uso bastante, eu acho. Eu tô de olho, viu, querido? Ah, você tá de olho, filho. Ele não lembra. Yep, it's me. Ué, mano, é você ou não é, pô? Eu vi esse vídeo no YouTube sobre casamento foi melhor até hoje. Eu não dou um dota, mano. Meu Deus, esse aqui tem quatro inimigos e só ganha um de ouro? Ah, é a única forma de ir no mercador, né? Yo, obrigado, Wallace Jr. Chat, vou cometer uma loucura. Vou nesse aqui e vou no mercador só pegar relíquia Pog, porque vai me dar dinheiro pra caceta isso aqui, mano. Let's go, rapaziada. Isso é um mamamameio, certo? Esse vídeo de casamento é pangas. He didn't know I was lost. Porém, tá, esse bebezinho, ele vai expocar em um turno, vai dar oito de dano, né? Nossa, mas eu vou ter que focar nele, será, mano? Tá, esse aqui ignora a armadura. Esse aqui, congela toda a sua habilidade quando morre. Ah, que divertido! E esse aqui invoca um novo inimigo quando o outro inimigo morre. Ah, que divertido! Eu acho que eu peguei o caminho errado, hein, mané? Sou mesmo, mas eu não quero que eles paguem tudo, só a minha parte. Ah, entendi. Então, você vai morar com a sua namorada, ela vai trabalhar a ganhar o dinheiro dela e você não vai trabalhar, os seus pais vão pagar o seu dinheiro. Ah, é o dream, né, mano? É o dream, né, brother? Aí, em sua casa, contém o próprio dinheiro. Não, mas ele pode falar que ele vai abrir live e falar, ah, ó, vocês me pagam enquanto a minha live não dá certo. Aí, ó, poggers. Poggers, mas não vem pedir gank pra mim, não, bebêzinho, não vou te ajudar, não. É, pelo jeito a parada do caminho do batom tá mais para a montanha. Hum, o que que o Joja tá falando, mano? Joja. Ah, me falaram que a vida era um moranguinho. Ah, bebezinho, deve de ser um moranguinho. Faz um podcast, é ser o melhor do Brasil. Tá maluco, mano? Fazer um podcast. Tá, chat, vamos lá devagar e sempre. Eu consigo matar isso aqui, né? Isso aqui são cinco dados. Eu vou matar aquilo ali porque eu não quero levar oito de dano, porém eu vou levar cinco e quatro daqui, né? Então talvez seja melhor matar um bebezinho desse. Porém, se eu matar isso aqui, eu congelo as minhas habilidades, né? Eu consigo matar isso aqui? Tem que ser dois dados iguais. Eu tenho dois seis. Putz. Nossa, esse bebezinho é muito chato de matar, mano. Deixa eu focar nele porque tem que ser dois dados iguais, mano. Ah, veio outro cinco, mas... Ah tá, aqui ó. Cinco e cinco. Uh! Alguns bebezinhos vão dizer... Tá. Esse aqui precisa de um dado roxo e um azul, né? Então vamos botar aqui. E vamos já jogar um quatro aqui. Porque provavelmente eu vou querer comprar coisa. Beleza. Tá, eu vou levar... Quatro turnos só, né? Ah, não. Esse aqui vai explodir já ou não? Meu Deus, ele vai explodir, não vai? Fuck! Beleza, mano. É menos um inimigo pra matar, né? É mais chato porque eu estudo. Eu não sou rico, sou sofredor. O moranguinho só quando a filha é menina. E eu sou. Já tenho voz radialista. É, acaba os estudos e depois casa, bebezinho. Não tem jeito, ó. Não tem jeito. Se bem que ele não vai casar, né? Ele só quer morar com a namorada dele, né? Ah, mano. Se você tem essa possibilidade, abraça. Na moral, a sociedade vai julgar, entendeu? Só falar aí. Ah! Vagabundo, sugestão pelos pais. Não é verdade, mano. Só aceita e... Só aceita e vai ser feliz, pô. Wallace, cala a boca. Eles não vão casar e só querem morar junto. Mas provavelmente você morando com a namorada, você vai engravidar ela, mano. É pisado. Aí, ferrou. Fala lá, tenho três ônus. Vou viver de investimento. O que que é ônus, mano? Você tem três... Você tem três uno, é isso? Vai alugar pra Uber? Três ônus. De onde eu venho morar junto a casa minha. Tá, deixa eu jogar aqui, rapaziada. Deixa eu jogar aqui que o Pog não é champ e o champ não é Pog. Sim, é tombar. Ué, é tombar. Tá, eu tô com vários dados seis aqui, né? Eu preciso de um três aqui, é isso? Não, esse aqui não precisa ser igual, não. Isso precisa ser roxo, né? Tá, deixa eu comprar dado. Tá. Eu posso jogar dois seis aqui e um azul... É, beleza. Então, vamos lá, rapaziada. Nossa, eu tenho vários seis. Calma. 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 A sua insegurança não te leva a nada. Tá, eu posso usar um dois aqui que vai aumentar o dado de todo mundo ali, né? Beleza. Tô com o dado na mão, rapaziada. Que um dado. Tá, vamos lá. Ó, seis com seis. E um dado roxo aqui. Esse me mamou. Porém, congelou todas as minhas habilidades, né? Invocou um inimigo. Ah, invocou um inimigo. Foi, neném. Que legal. Que divertido. Invocou um inimigo que ia atacar por quatro. Ah, que divertido. Tá, aqui eu posso jogar um cinco e um cinco. E um seis e um seis. Beleza. Esse aqui mamou. Nice. Aqui, agora, tem que ser mais três, mais três e um verde. É isso? Ai, diminuiu o tamanho de todo mundo. Eu sou burro. Ah, eu sou burro. Eu devia ter jogado... Ai. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. F. Minha mãe sempre me bancou até hoje e disse que é normal pra minha... Pra menina, então. Não sei quantos anos, entreza. 42? Aí é complicado, né, velho? Aí é complicado, né, brodinha? O neo-brodinha. Ah, lá ele tá com sangue nos olhos aí, filho. Cadê? O bebezinho falou do ônus? Era 13 anos. Ah, se tem 13 anos quer viver de investimento? Vai lá, pô. Vai lá, mano. Aprende a fazer brigadeiro e vende na rua, pô. Eu não vou dar as porno fingindo de papai se não vou falar com a namorada amiga se arruma coisa melhor. Que isso? Não faça isso, mano. Joga um dado aleatório pra aquela 6 dados que você usar. Joga um dado aleatório no início de cada batalha. Adicione da doença de vazio a sua reserva de dados prasmodos depois que matar um inimigo. Joga um dado aleatório no início de cada batalha se você tiver 0 pontos de armadura. Cara, eu tô com 5 de vida, né, mano? É, rapaziadinha. Ah, pega esse aqui. E eu acho que eu vou de F aqui, mano. Tem um acampamento próximo? Não, só tem um inimigo. Só tem 13 inimigos aqui, né? Isso aqui me cura? É, rapaziada. Vou ter que jogar o fino aqui, mano. Porém, já tem esse bebêzinho que explode já, né? Ele vai explodir no próximo turno e vou morrer. Vou morrer se eu não matar ele. Ah, humilde sempre. Humildade sempre, sucesso jamais, né? Esse aqui me ataca por cês. Eu vou morrer também se eu não matar ele. É, eu já posso, já posso, já... Eu mamei, chat. Fala a verdade pra mim, velho. E aí, Daki Senpai? Cheguei já causando caos. Eu falei com o Daki Senpai como se fosse novo, né? Às vezes acontece isso, mano. Eu queria falar com o Amasa. Fala com o Amasa. Comprar dado. É, eu tenho que comprar dado, mano. Beleza. Ah... Eu preciso de cinco dados aqui e eu preciso de três dados iguais aqui. Bom, se eu usar mais uma habilidade, ele vai aumentar o valor dos cinco aqui. Eu vou ter vários dados iguais. Porém, acho que não vai ser o suficiente, não. Se eu usasse 1, por exemplo É isso, né? Remove requisito de cor Não, pera aí Deve ser melhor usar essa aqui Já que eu vou morrer mesmo Tá, eu tenho 1, 2, 3, 6 É, eu acho que eu consegui matar aqui, mano 6, 6, 6 E aí, dá daqui Nossa Alguns ainda vão falar que é aquilo ainda, né, mano? Alguns ainda vão falar aquilo ainda, né, chat? Pior que aqui tem que ser dado igual também, mano Ah, tem 2, 3 aqui, né? É, eu vou jogar um 4 4 é fácil de vir O outro 6 Beleza Quando eu digo cagada Ih, bebezinho Eu joguei o fino, bebezinho, ó Eu joguei apenas o fino, queridão, bá Não comprei um 4? Ah, mas eu posso comprar carta aqui Dado quer dizer, comprar carta, ó Tá, comprei um 4, GG Let's go Quando eu digo que... É, pelo visto o jogo tá menos trairagem, rapaziada Pelo visto o jogo tá menos trairagem O jogo tá mais humilde agora Tá mais honesto, velho Tô gostando, tô gostando, hein? Vou botar incrível no título Vou botar incrível no título, hein? Pior que eu não curei ainda, né, mano? Se eu for na loja aqui, eu vou ter que pegar um bebezinho forte Então eu vou 2 inimigos normal Benção e cura Monço, que testão, mané Vou tentar explicar se tirar o foco da live da Gameplay Já moro sozinho porque estudo em outra cidade Então meus pais me bancam por isso Aí minha namorada trabalhando iria poder sair de casa dos pais Aí eu penso porque ela não poderia morar comigo A gente já pretende casar Em relação a gás, ela iria basicamente morar comigo Como se fosse dividir com um amigo da faculdade Ah Bebezinho tá achando que a vida é um moranguinho, hein? É, não parece ser tão ruim não isso aí, mano É Só que é aquilo, né, mano? Você vai estar morando com a sua namorada Vocês vão fazer o quê? Pra se divertir Chate Para, chate Vocês sabem do que eu tô falando, mano Para, chate Burguês é assim Pelo maldito, mané Que isso, Pedro Maconha Já fica 5 minutinhos quieto aí, mano Não manda esse emoji proibido, pô Jogar dados Tá, pera aí Deixa eu focar aqui no vik, chate Pelo amor de Deus, mano Já tá uma hora de vídeo já, tá ligado? Deixa eu desbanir o Maconha aqui Tá uma hora de vídeo já, tá ligado, mano? Ninguém tá aguentando mais o jogo do dadinho Se você chegou até aqui no jogo do dadinho Comenta aí, é Segue-se Tá, vamo lá, mano 3, 3 Esse aqui vai dar 4 Esse aqui tá congelado, né? Esse aqui Invoco o inimigo contra o do morto Tem que matar ele Esse aqui Reduz o valor de todos os dados Quando usa uma habilidade Tá Vamo tentar matar esse aqui Eu preciso de dois dados iguais, é isso? Ah, eu tenho dois cinco só, né? Dois cinco Hum Preciso de usar dado Eu vou comprar um monte de gelo aqui, né? Comprei um seis Ai, Jesus amado Tá, eu vou jogar um seis aqui Preciso de... Ah, vou jogar um quatro aqui Quatro é fácil de conseguir, mano Tá, eu vou levar quatro Cinco, seis, sete de dano aqui Um mute Um mute Comprei um dois aqui, nice Olha Tá Acho que no próximo turno Eu não consigo matar todo mundo Só que eu vou estar com Muita pouca vida, né? Ai Ai Tá, eu tô com dois de vida Certo, mano? Uma galera vai invocar outro bicho Isso aí invoca outro bicho Se eu matar Outro inimigo Quando outro inimigo morre Então eu tenho que matar de primeiro Senão eu vou invocar mais um bicho, né? Só que tem que ser dois dados iguais aqui Tá, eu tenho quatro Ah, tá, eu tenho dois quatro O que você tem com mim? O que você tem com mim? Salve, salve Salve, salve Salve, salve No li No leu Basta ler É, avisadas, mano Eu podia falar por que que eu morri, não? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau.